Música Vai tirar o dedo aí Teixeira Ô Teixeira, acelera aí mano Meu Deus, vai fumar assim a tudo essa porra Meu Deus do céu, você é pra mim Uou, que pesão o caralho Quero que você veja a hora que ele começar a trocar o março, cara Assim era meu sonho, que show, cara Fica olhando, cara Que cachorro Calça e mola, né, cara Olha, nossa senhora Ei, camarão Alguém gosta de escapamento, hein? Tchau, tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí